Fala corredores! Motorista atropela maratonista e foge sem prestar socorro. Vamos ver isso daí. Sou Demas Carvalho e você está na minha corrida. Falamos da queridíssima maratona de Floripa por qual já estive por duas vezes. Esse ano, maratona, a prova crescendo, corredores pra caramba, vários corredores com seus objetivos e a gente tinha lá o Tauan que queria fazer o seu sub 3 na maratona e teve o seu sonho momentaneamente interrompido no quilômetro 22 porque um carro com um motorista embriagado invadiu a área dos atletas e atropelou o Tauan. Você vê imagens aí logo após o acontecido e vê o motorista fugindo do local. Viva a puta! Vai embora, vai embora! Ele foi detido na sequência e preso em flagrante. E para o alívio dos corredores, o próprio Tauan postou e foi menos grave do que se poderia imaginar. Fala galera, tudo bem? Passando aqui para agradecer a todos vocês pelas mensagens. Ontem, logo após o acontecimento, dizer que eu estou bem. Estou voltando para a minha casa, voltando para o meu interior da Bahia, com vida, com saúde. Um pouco triste por não ter concluído a prova, né? Mas aconteceu tudo de forma muito rápida, ali no quilômetro 22, onde eu escutei o veículo se aproximando de forma muito rápida, passando por cima dos cones. E não deu tempo de ter uma reação. Quando eu olhei para trás, ele já estava em cima. Recebi a pancada toda na minha perna esquerda. Em seguida, bati a cabeça no para-brisa, sentindo muitas dores na perna. Em um momento, eu pensei que tinha quebrado. Mas o pessoal da SAMU chegou de forma muito rápida. A polícia militar me encaminhou para o hospital, onde eu realizei alguns exames. E, graças a Deus, não quebrou nada, não tive nenhuma fratura. O pessoal da organização, em seguida, também chegou lá no hospital, demonstrando muita preocupação. Mas eu estou bem. Espero que Deus toque no coração desse motorista, que ele não possa fazer isso novamente, né? Porque eu poderia estar voltando para casa hoje dentro de um caixão. Mas, graças a nosso poderoso Deus, eu estou bem, estou com saúde. E dizer que ano que vem, estarei aqui novamente. Participei da maratona em 2019. E, com fé em Deus, estarei aqui em 2025. Valeu, galera. Grato pelas mensagens. Muito obrigado pelo carinho. Vou voltar para a minha Bahia com o sentimento de que fui abraçado aqui em Florianópolis. Tamo junto. Tauan é profissional da área. Ele é professor de educação física e mora no interior da Bahia. E prometeu que volta ano que vem para fazer o seu tão sonhado Sub 3. A gente fica aqui na torcida por ele. E eu peço para você se inscrever no canal para a gente continuar trazendo informações do mundo das corridas. Você pode ajudar o canal a continuar trabalhando. E se você se tornar membro do canal, você vai ter o seu nome na descrição dos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby. E se você se tornar membro do canal, você vai ter o seu nome na descrição dos vídeos. E se você se tornar membro do canal, você vai ter o seu nome na descrição dos vídeos. E se você se tornar membro do canal, você vai ter o seu nome na descrição dos vídeos. E se você se tornar membro do canal, você vai ter o seu nome na descrição dos vídeos. E se você se tornar membro do canal, você vai ter o seu nome na descrição dos vídeos. E se você se tornar membro do canal, você vai ter o seu nome na descrição dos vídeos. E se você se tornar membro do canal, você vai ter o seu nome na descrição dos vídeos. Obrigado.